Você já pensou tanta besteira na tua mente, já pensou em dar cabo na sua vida, já pensou em terminar com tudo. Às vezes você sente vergonha de você mesmo, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, eu entendo em você, eu conheço você, foi eu que te fomei. Aleluia, eu quero te ajudar, não tem pecado a tua mão aqui, olha só, mega séria. Às vezes a gente se cobra muito, não sabemos que estamos tão daquilo, é verdade, se eu for na frente, todo mundo vai ver eu indo na frente, mas precisamos não pensar, o importante é que Deus te conhece, que nem você. A gente se cobra muito, não tem pecado a tua mão aqui, olha só, mega séria. A gente se cobra muito, não tem pecado a tua mão aqui, olha só, mega séria. A gente se cobra muito, não tem pecado a tua mão aqui, olha só, mega séria. A gente se cobra muito, não tem pecado a tua mão aqui, olha só, mega séria. Obrigado.